Tá, então, eu vou fazer uma build de, deixa eu ver, eclipse, certo, qual a build maior dano que eu posso fazer, eclipse, eu acho que é uma presa da serpente também, é bom, deixa eu ver se tem muito escudo, tem, presa da serpente aqui é bom, eu acho que eu vou fazer eclipse, yomus, presa da serpente, nessa ordem. Aí é foda, essa matchup é interessante, cara, é uma das matchups, tá ligado, essa daqui, essa é uma matchup que eu cogito para o E, essa é uma matchup que eu cogito para o E. Aí eu tomei uma surra de pica mole, meu Deus do céu, aí o cara passou o pau na minha cara, Joel, que horas acaba a copa, chat, quando eu tô ligado? Eu ainda não sei qual o emote do Joel, tá deixando bem claro, se eles spamam isso, eu não faço a menor ideia do que é que seja. Ele não roubou nada não, né, eu acho. Tá, isso aqui é kill, se Deus quiser. Carabão, hein, de aço. É o poquês. É o pocas. É isso, mano, é isso, cara. Amigão, solado. Acho que o E vai ficar uma merda para mim, quer ver? Vai pra caralho. Não vai ficar tão merda não, vai. Porra, Zé, tá. Pai, aço, sem flash dá pra dar ali, hein, mano. Eu ia maximizar o E pra ganhar lane, mas eu acho tão bosta maximizar o E, cara. Eu acho tão bosta. Tem flash. Tem flash. Nossa senhora, olha a vida dele, pô. O que é isso aqui? O que é isso aqui? Mano. O cara joga certinho, pô. Falando. Nossa senhora. Ela pegou a porra do XP dos minions que ia me dar level 6 e eu tinha vantagem de levar em cima do cara, velho. Isso é inacreditável. Isso é muito tipo unlucky, tá ligado? Que não foi tipo por querer. O que foi, mozão? Tá pior que a maior fé que você já fez na vida? Tá, tá, gostado. É você que fez. Obrigado, meu amor. Tá bonita, cara. Uhum. Muito boa, mozão. É? Não. O cara farmou o quê pra ainda tá com pouca vida não, hein? O cara farmou o quê? Dois a um França já? Caralho. Hum. Foda-se. É isso. É isso. O cara doidão, hein? O cara doidão, velho. Nossa. Por pouco, tá? Caralho, mano. Não consigo acertar os minions desse cara, velho. O cara é bom, velho. Vale. Aleluia. Aleluia. Ó, o flash dele volta junto com o meu, né? Ele tá com um pote de vida. Ele tá com um pote não, desculpa. Ele tá com um Vamp Scepter agora. Difícil. Oxe. E aí, amigão. Aí é foda, hein? Vou tentar deixar você sair, mano. Caralho. Unlucky, mano. Aí é foda. Ó, que eu nem bati o maluco, mano. Não vou nem bater na torre, porque é sacanagem. Hum. É duro isso daí, tá, mano? Tá, mano. Eu ainda dei fair play. Cês viram, né? Eu ainda dei fair play, mano. Foi humilde. É, o cara só saiu da lane, porque ele percebeu que só ia morrer se ele ficasse aqui, cara. É isso mesmo. É literalmente isso, amigão. Isso. Eu te lutava muito, tá? Isso aconteceu comigo. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Nossa Senhora. Meu Deus. Isso é bizarro, cara. Tá? Tá? Não entendi Tadinho, mano Na moral, isso é muito paia, véi Isso é muito paia Caralho, mano Esse jogo acabou de uma forma diferente Caralho, tá 17x5 Mano, que jogo, hein Jogo diferente Top 4x0 Django, 5x1 Mid, 4x0 Duro, mano Nossa, esse jogo daqui Eu ainda fico livre Pra pegar uma bota galvanizada de aço, mano Fica suavão O cara vai demorar pra dar dano Ativando, matou 3 Na aba fora da só Imagino Eu vi o bagulho subindo lá Vou levar o mid, cara Caralho, esse aço daqui Tá muito tiltado Esse pá, véi Nossa, cara Vou levar o mid, pô Nossa, véi Mano Isso é muito errado, cara O bichinho só morre, véi É, eu intercepto ela fácil aqui Não tem muito o que ela faça, né Não vale a pena fazer Hydra pra Zed? Só de curiosidade Verdade Se tomar cuidado vai matar muito ele Se ele ficar 0 barra 10, fodeu Estamos fazendo Hydra pra Zed? Entendi Não vale a pena fazer de terceiro item Vale, né Vou fazer, tipo, agora Eu até tinha um PAP Estou fazendo Hydra Estou tão quebrado assim, cara Eita Morrer Joguei com o cu Cadê, Hydra? Isso daqui já pega stack? Eu preciso pegar... Pera Deixa eu ver Recebe Ah, bateram a tropa Cara É tipo Almejai mesmo Mano, isso aqui tá muito forte, cara Que isso? Caralho Interessante isso daqui, tá? Vale a pena fazer de terceiro item, então De qualquer jeito, né Estou realmente falando de Zed Nossa, Zed é um boneco que parece ser muito bom pra isso Especificamente Ataques Ataques contam como skill também, né Se não me engano É isso É isso, pô É isso, pô É isso Ele não vai morrer Chaco é mortal Meu Deus do céu O cara tomou uma caixa Ele foi de caixa, hein A gente vai perder ainda, tá? O que a gente tá jogando Caralho Caralho, essa caixa tá dando muito dano, véi Bate nisso, pelo amor de Deus Amém Mano, eu tô com medo de uma caixa, véi E vai se criando um clima Tá, agora Ataques e habilidades Nossa, isso aqui É, tá A Hidra Pazard tá muito forte Foda-se Pior que Eclipse Hidra parece ser a ordem boa de skill Não Matar monstros grandes Me dá um 0.5 E vampirismo Nossa, eu ganho 4 de antes de universal E 20 de DDA, cara Caralho Isso aqui é muito bom, né Muito bom Opa, porra Essas caixas Eu tô Quanto mais eu vejo a galera jogando de chaco Mais eu tô achando ele quebrado, véi AP Com essas caixinhas de filha da puta, mano É muito chato, véi Olha isso, cara Pede da puta, mano Nossa Meu Deus do céu Fou bem Peguei stack, foda-se Cara, eu tô com 7 stacks? Ah, não, não Pera Pera, o que que é isso? 9? Esse 9 é o que, chat? O que é esse 9 daí? Eu não entendi esse 9 aí ainda Stacks? Não é 9 stacks Eu dei um auto-ataque Peguei, pô Vai até 30 Não, mas não é stack Eu peguei stack Por dar um auto-ataque no minion, cara Tu farmou o minion? Sério? Cala a boca Morri Brinks Na torreta do Hammer Ai Mano, é tropas grandes? Tá Diferentes daí, tá Bora fazer o dragão pra, né Jogar na moralzinha Aí, ó Caralho 21 stacks? Matei o Heimer? Como? Como que eu matei o Heimer? Ficando perto dele? Isso muda alguma coisa? Porra, isso aqui tá muito forte então, cara Isso aí tem uma quebrada do jogo, então Depois aquele outro lá Qual o nome dele? Meu Deus Morreu Ai, perdi Esse deck pra caralho Ó, a gente tá trolando muito agora, tá? Começamos a trolar Achei ainda tem como perder esse jogo Ainda dá pra perder, hein, amigos? Queria falar não, mas ainda dá pra perder, hein, amigos? Começamos a trolar, hein? Você estourou o clone do Chaco? Ah, então matei ele mesmo Mano, pior que esse Heimer tá dando muito dano, velho Que porra é essa? Morreu Mano, a gente perdeu o dragão A gente tá começando a trolar, cara Ele vai morrer em 5 segundos 1 2 Meu Deus, a Vayne entrou Tá Ah, dá pra fazer barão, Tru Para de barão Vou puxar essa wave daqui Cara, essa Hydra daí tá muito bom pra farmar wave no geral Tá bom pra tudo, cara Tá muito forte, City A Belref tá valendo 0 de gold Ela tá 1 barra 12, cara Baltazar 1 3-3-7 Dor, hein, pai? Dor e sofrimento, amigão Pera aí Deixa eu pegar o blue aqui Vou só matar essa daqui Vou puxar o bot Não tá valendo nada mesmo, tadinha Tá podre Tá podre a pequena, cara Eu sou mais forte do jogo, cara Não se mata não na side Não se mata não, amigos Eu sou mais forte do time Talvez não, né? Acho que é o Airwick Agora tem que ficar aqui na side, chat Vim direto pra cá A Vayne morreu Não tem problema O Airwick tá lá Meu Deus, o time inteiro vai morrer? Não, não, não Só alguns Tá, dá pra pegar essa torre aqui Suave agora Tá, dá pra pegar essa torre aqui suave agora O Airwick morre Não tem pra onde correr Agora a BWF vale dinheiro Pelo menos Tá, Chaco Mas eu só tenho a BWF e a Serafine? Tá, do meu então Zed com medo de perder Sim, sim, sim Tô jogando LOL Sim, sim Sim, sim, sim Medo Tô com medo de perder E tu de farmar Mutei Eu vou ganhar essa chuva agora, amigão Peraí Zoei Falou Tô indo Tô chegando, amigão Nossa senhora Perigo Mano, que é isso aqui, cara? Mano Mano Mano, o que que tá acontecendo, cara? A Chivana tá se matando o tempo todo, cara Ia me matar junto Vale Olha o Airwick Vale Por que tu tá com o FPS tão baixo? Posso achar que tá aberto Na cidade ainda Aí é duro Deixa eu ver Qual o próximo item que eu build aqui pra ficar grande? Cara Ficou busto Eu vou fazer um arco de axioma, cara Foda-se Pra ter útil o tempo todo Tá Ah, porra Mano, o Airwick tá solando o set Solando, caralho O pior que eu ia ter na cidade contra esse time era bom, mano 1 barra 10 3 barra 14 2 barra 10 69 kills Em 25 minutos Diferente, tá? Diferente Diferente É o Super Server É Agora começa a ficar fácil O bicho tá com pouca vida Vale Cara Por mim não é matar tudo aqui, tio O bagulho louco O processo é lento Bora, amigão Vixe, ele se matou Caralho Pô, a gente vai perder ainda, tá? Meu amigo Que dano fez que eu tomei, velho Do quê? A Serafine Pro J Desse tamanho É muito CC, né, cara? Tá, tá na... Tô precisando fazer isso Pagar Ele cheio de ferro, mano Muito tão na cidade Rapaziada Não deixa os caras entrarem na mente A gente não deu GG Porque não conseguiu ainda Não foi porque não quis Tá Caralho Caralho Forte Ô, bara aí, GG Balança aqui Ai, mano Vai se fuder, cara Deve lutar 5x5 com a única Com a vez, GG, cara O cara mandou balança aqui, velho Aí não dá Balança aqui É muito poderoso Não é possível que eu tô com 22 stacks Não quis arriscar Vou pegar esse Blue aqui pra não arriscar Pegar uma vidinha E já era Vale Mano, eu posso dar backdoor, mano Mano, eu posso dar backdoor, só Caralho Caralho, mano A moral Que irritante, cara Tá bom Amém Nossa, isso foi muito irritante, cara Caralho Mano, eu tava com o Elixir E bota a gente lá na cidade Fiquei meia hora sozinho, cara Cara